Um projeto de lei de autoria da deputada Maria Vitória institui a rota turística dos parques do Paraná. A proposta está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Cláudio Palozzi apresentou uma emenda ao projeto. O projeto de lei número 34, ele sendo aprovado, institui a rota turística dos parques no estado do Paraná, mas eu apresentei a emenda para inserir os parques nacionais. Inclusive nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, que em extensão é o maior do estado do Paraná e também o mais visitado do estado do Paraná e do sul do Brasil. O Parque Nacional do Iguaçu tem mais de 60 anos de existência, tem uma riqueza natural muito grande e as cataratas do Iguaçu que é muito visitada. Além disso, nós estamos comemorando, porque a Unesco, ela inclui agora na lista das unidades úmidas de conservação, de acordo com a Convenção Ransar, três unidades de conservação do estado do Paraná, que é o Parque Nacional de Superagui, o Parque Nacional de Ilha Grande e também a APA que está aqui no litoral, sediada no território do município de Guaratuba.